Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer pra vocês a resenha da nova base da Quindice Beranice que é a de cobertura alta. Então se você quiser conferir mais sobre essa base aqui, é só continuar assistindo o vídeo. Então meninas, bom, eu vou falar pra vocês hoje dessa base aqui, da Quindice Beranice, que é a base de cobertura alta. Ela chegou no mercado esse mês, agora no início do mês, e ela tá custando R$61,90. Essa base aqui tá disponível em 10 cores e ela vem dizendo aqui que é uma base líquida de alta cobertura, livre de óleo, com FPS 15. A embalagem é bem bonita, é uma embalagem, né, grandinha, de 30ml e vem com o danzador aqui. Então você vai colocando, ela não é muito líquida, ó, vou colocar um pouquinho aqui pra vocês verem. Ela é bem espessa e quando você aplica com o dedo você sente que ela é bem grossa. Isso, assim, é bom e ruim, porque é ruim pra gente espalhar, né, mas é bom porque supostamente ela vai dar uma cobertura melhor. Eu vou fazer com vocês agora a aplicação e aí no final eu volto pra falar pra vocês o que eu achei da base e tudo mais. Então, pessoal, eu vou fazer a aplicação de um lado e depois do outro pra gente fazer a comparação. A minha cor é a cor 7, então eu vou colocar um pouquinho no dorso aqui da minha mão. Ela é bem consistentezinha, gente, só que ela tem uma pegada meio elástica. Se você for tentar aplicar com os dedos, você vai sentir que ela é meio grossa pra espalhar. Eu vou aplicar com o pincel deles, tá, que é esse aqui, o pincel de super acabamento. De pele perfeita, que é aquele pincelzinho de topo reto, normal, só que o deles. E assim, gente, eu acho, já começo adiantando que eu acho que ele come muita base, tá? Ele, vou pegar esse pouquinho aqui, ele não vai servir pra aplicar na minha pele toda, normalmente serviria. Então eu acho que ele come muita base. Eu não sei se essa base é específica porque eu ainda não testei com outras, mas eu achei que ele come um pouco da base. Então eu vou pegar um pouquinho e vou aplicar desse lado todo pra gente ver como vai ficar. E aí depois eu faço o outro lado pra gente ver. Bom, gente, já apliquei desse lado. E o que eu achei? Sinceramente, não cobre tudo que deveria cobrir. Dizem que a cobertura é alta, né, na embalagem tá dizendo que a cobertura é alta. Porém, eu tô com espinha, eu tô com olheira. A olheira, ela melhorou, tá, gente? Sem dúvidas, a olheira, show de bola. Porém, aqui, ó, onde tem espinha, tem espinha ainda. A cobertura, a cobertura na espinha não é legal. A vermelhidão ainda permanece, a manchinha escura preta ainda permanece. Eu vou aplicar só mais um pouquinho, bem pouquinho mesmo, gente, em cima, pra fazer como se fosse um corretivo, que aí ela vai cobrir um pouco mais. Porque eu já fiz o teste antes, então ela vai cobrir um pouco mais. Mas só assim que eu consigo obter um resultado melhor. Esfregando, passando normal, em movimentos circulares, passando movimentos retinhos, com o dedo, ela não cobre de primeira essas marquinhas. Como eu falei pra vocês, eu já fiz o teste, então eu tô falando com certeza não vai cobrir de primeira numa camada um pouco mais fina, sabe? Sem a gente ter que fazer aquele rosto mais rebocado. Então, ó, quando eu aplico assim, ela cobre. Aí sim, ó, porque eu fui bem específica na área e usei ela bem ali, só ali fui com batidinhas do pincel. Com o dedo, não dá essa mesma cobertura, só com o pincel, tá, gente? Eu já fiz o teste, eu não achei que fazendo esse passo com os dedos também cobrisse, não cobre. Só com o pincel, porque o pincel meio que vai depositando dentro dos buraquinhos, dentro das espinhas, assim, volta e camuflando e vai construindo. Aí sim, ela cobre, mas eu não achei que... Que assim. Existe a cobertura alta, que dá aquele resultado bonito e natural, e a cobertura alta que dá aquele aspecto meio falso. E eu acho que é mais ou menos isso, gente. Ela meio, apesar de ser livre de óleo, ela brilha muito. É, então, ó, tá brilhando bastante. Eu vou aplicar do outro lado, enquanto ela seca, e ela não fica, tá, gente? Totalmente mate, assim. Mas ela também não diz que é uma base mate. É, mas ela não fica totalmente também sequinha na pele. Eu sinto sempre esse brilho, tanto que eu sinto a necessidade de aplicar pó. Então eu vou aplicar do outro lado, onde eu tô com a espinha bem pior, isso aqui tá bem vermelho, com a espinha aqui, aqui, ó. Tá bem ruim mesmo o meu rosto. E eu vou aplicar pra tentar camuflar isso. Aqui, meninas. Já apliquei dos dois lados. Melhorou, ó, as manchinhas mais básicas. Porém, dá pra ver muito bem que eu tô com espinha. Muito bem. Aqui, nessa parte aqui também. A daqui camuflou, que eu também tô com uma bem vermelha. Aqui melhorou, mas dá pra ver todos os buraquinhos. Vou ter que fazer também a aplicação em cima dessa região, né? Então, meninas, eu já apliquei dos dois lados. Fiz aquela aplicação em cima. Desse lado, que as manchinhas estão bem mais escuras e não camuflou da mesma forma que aqui. Então, pra quem tem muita espinha, já adianto que essa base não vai ficar legal. É porque ela não cobre tão bem espinha. O que é estranho, porque se ela é de cobertura alta, ela deveria esconder muito mais do que esconde, sabe? Então, eu não achei que ela tem essa cobertura toda alta, da forma que deveria ter. Acho que ela é uma base pesada, não é uma base leve. Se ela não cobre tão bem, ela não deveria ser tão pesada da forma que é. Então, o meu rosto já tá sendo bem exemplo aí pra vocês, porque tem bastante espinha dessa vez e tá bem ruim. Então, assim, não achei que é a melhor base do mundo. Já adianto isso, tá, gente? Não sei, achei cara pro que é, o acabamento não é tão legal, é um pouco pesada. Eu vou fazer um testezinho aqui com vocês da transferência. Então, eu vou pegar aqui um lenço, tá? Um lenço. E vou colocar em cima. Esse lado aqui já tá mais sequinho. Então, vamos ver. Ó, eu tô encostando como se fosse meu celular, estivesse falando, tá? Ó, aqui pegou. E passa uma leve camada dela. Só que ela, gente, assim, é uma base que depois que você aplica, ela não sai de tanta facilidade, tá? Eu até tentei lavar o meu rosto, eu fiz uma aplicação, e aí fui lavar o rosto com sabonete normal, não saiu. Eu tive que usar o sabonete demaquilante mesmo, pra ela sair toda da minha pele. O sabonete normal não saiu. Ela vai fazendo uma pasta, outra pasta, e vai ficando toda... Difícil de sair. Desse lado aqui, ó... Vou testar também. Ó, aqui, que ainda não secou direito, transferiu muito mais. Então tá um pouquinho... Ela transfere um pouco, sim. E ela é uma base bem pesada. Apesar do acabamento ser de cobertura alta, gente, tem base de cobertura alta que o acabamento é melhor, é mais bonito, tá? Eu vou aplicar o pó e vou finalizar o rosto e volto pra dizer pra vocês tudo o que eu achei dessa base. Então, meninas, foi assim que ficou o resultado final. Eu só apliquei um batomzinho, um blush e o pó no rosto. É... Assim, meninas, eu não achei que seria uma base boa pra quem tem espinha. Eu vou ser bem honesta. Ela tem um pouco de dificuldade, sabe? De espalhar nessa região, e aí quando você passa com o pincel, até fica melhor. Quem tem a opção de usar esse pincelzinho aqui, que é o da própria Quinti Sebelice, ou esse de topo reto, vai ter uma facilidade maior em espalhar a base. O dedinho não dá esse mesmo acabamento. Agora, tem um outro detalhe. Quem tem a pele lisinha, por exemplo, eu tenho pele lisinha aqui na minha testa, no meu queixo. O acabamento é perfeito, gente, perfeito. Só que não é uma base de cobertura alta, como diz a embalagem. Eu sinto que é uma cobertura média. Porque cobertura alta deveria camuflar muito mais essas espinhas que eu tenho, ou que eu tô apresentando no momento, do que ela camuflou, sabe? Eu teria, sinceramente, eu teria ainda aplicado um corretivo. O porém disso é que, por ser uma base muito espessa, ela deixa o rosto com um aspecto um pouco pesado, um pouco carregado. Então, você passando mais o corretivo, e mais o pó, e mais o blush, tipo, fica muita coisa, sabe? Muita informação, e dá aquela pele bem pesada. Eu não gosto desse acabamento de pele muito pesada. Então, se eu tivesse que comprar essa base de novo, pra mim, eu não compraria. Eu indicaria ela pra pessoas que têm a pele bem lisinha, que não têm tanta espinha, porque na espinha acumula um pouco, eu senti que acumula, apesar de não cobrir tão bem, acumula um pouco. Então, tem pele lisinha, ótimo. Eu te indicaria ela pra pele seca, eu te indicaria também. Mas pra pele bem oleosa e pra pele com espinha, não, gente. Eu não indicaria. Eu sou bem honesta que nas minhas resenhas, quando eu gosto da base, eu falo mesmo, independente de todo mundo não gostar, se eu gostar, eu vou falar que eu gostei. Mas essa daqui, eu não achei que é tão boa pra pessoas com espinha. Na parte que eu não tenho espinha, eu adorei, mas como eu disse, cobertura média e não alta. Então, acho que faltou um pouquinho aí dessa cobertura um pouco melhor, sabe, nessa base. E com isso também, um acabamento melhor, porque como ela é muito espessa pra você aplicar com os dedos, e eu acho que aplicar com os dedos dá um acabamento um pouco melhor, não senti esse resultado, tá? Não senti mesmo. Gostei do resultado, porém, eu, né, como eu disse, tem algumas marcas que ainda ficou aparente e eu não gostei disso. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Eu sou bem honesta, como eu disse, eu não vou mentir. Se eu gostar, eu vou falar. Se eu não gostar, eu também vou falar. Então, eu não indicaria, assim, pra todo mundo essa base. É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e dessa resenha e da nova base aí, da Quindice Berenice. É isso, meninas. Se você gostou do vídeo, clica muito, muito no gostei. pra mim, se você ainda não é inscrito no canal. Aproveita pra se inscrever e não perder nenhum dos próximos vídeos. É isso, meninas. Um beijo enorme no coração de todas vocês e até o próximo vídeo. Tchau!